Andrei Rodrigues é o novo diretor-geral da Polícia Federal. Delegado há mais de 20 anos, Andrei foi o responsável pela segurança do presidente Lula durante as eleições de 2022. Ministros de Estado, representantes do Supremo Tribunal Federal, servidores do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Polícia Federal acompanharam a cerimônia de posse de Andrei Rodrigues como diretor-geral da Polícia Federal, o cargo mais alto da organização. Os atos terroristas ocorridos em Brasília no último domingo deram o tom aos discursos. Um dos presentes foi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que falou sobre a importância da instituição na identificação e prisão de pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos. A maior operação realmente de polícia judiciária, uma operação necessária. É uma operação para garantir a democracia, uma operação para mostrar que não há apaziguamento nas instituições brasileiras. O ministro da Justiça e Segurança Pública lembrou que a PF foi fundamental no combate aos atos antidemocráticos do último fim de semana. A resposta brasileira contra o golpismo foi qualitativamente superior àquela que verificamos em outras partes do mundo e nós devemos e agradecemos também a Polícia Federal brasileira por essa resposta adequada. Andrei Augusto Passos Rodrigues é delegado da Polícia Federal há mais de 20 anos. Passou por várias unidades estratégicas da instituição e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foi responsável pela segurança do presidente Lula durante a campanha e também passou pelo governo de transição. Aproveito aqui esta oportunidade para reafirmar o compromisso da Polícia Federal com o Estado brasileiro. Nossa atuação será sempre pautada pelo estrito cumprimento da lei e pelos princípios do Estado Democrático de Direito. Esse será um norte inafastável na gestão das investigações policiais. Aproveito aqui para reafirmar o serviço da política do Estado brasileiro. Aproveito aqui para reafirmar o reafirmar o processo da política do Estado brasileiro.